Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é falar um pouco sobre as minhas percepções sobre tudo que eu consegui captar aqui dos perfumes da Primacial. Eu já fiz um vídeo aqui falando para vocês que eu recebi alguns produtos da marca, fui notada pela marca, entraram em contato comigo e eu fiquei muito feliz sim, porque é muito bom a gente ser reconhecido e quando uma marca entra em contato com a gente, que quer mandar os produtos para a gente conhecer, a gente fica feliz porque de certa forma é um tipo de reconhecimento aqui do que a gente está fazendo aqui da plataforma, a gente traz junto com essa felicidade um certo receio também das pessoas acharem que a gente não vai falar a verdade, que a gente vai omitir ou que a gente vai passar pano só porque a gente está recebendo os perfumes, tem essa parte, mas eu resolvi deixar a parte do receio e do medo de lado e sim, resolvi aceitar os produtos e vim falar o que realmente aconteceu na minha page. Então a Primacial, quando eles entraram em contato comigo, eles me enviaram três perfumes, eles me enviaram dois lançamentos atuais da marca, que é o Antifrágil, o Feminino, aqui eu já usei bastante, a gente passei duas semanas fazendo o teste com esses perfumes para poder falar com vocês, tudo direitinho aqui, não trazer nada que eu não tenha percebido e me mandou também o Antifrágil masculino, tá? O masculino está menos usado, por quê? Porque esse aqui eu testei uma vez, usei uma vez e o meu marido usou outra vez, tá? Para eu perceber ali o que foi que aconteceu na pele dele, como se comportou, se foi diferente da minha e eu trazia as minhas experiências para vocês. E eles me mandaram também, gente, o perfume que eu tinha muita curiosidade deles, que é o Infalível. Então eu passei essas duas semanas aí, que eu usei eles bastante, usei durante a noite, usei durante o dia e resolvi trazer hoje para vocês tudo o que aconteceu aqui. Então eu vou começar com vocês logo com o lançamento mais recente deles, que é o Antifrágil, o Feminino. Já dá para perceber que eu usei bastante desse perfume, tá? É um perfume, gente, que ele é considerado um floral frutado. Super concordo com a classificação da marca para o perfume. E eles dizem, gente, que na saída ele tem amora, pera, damasco, maçã e limão. Sim, a gente sente logo bastante frutas. E essas frutas, gente, eu sinto de uma maneira fresca, de uma maneira suculenta, de uma maneira aquosa. Então para dias quentes eu já tinha observado que ia ser uma fragrância que ia dar certo em dias quentes, porque aqui na Bahia, por exemplo, faz calor o tempo todo praticamente. E sim, eu consigo sentir bastante frutas, mas não sinto todas. O limão, por exemplo, eu sinto de maneira bem timista. É como se fosse, assim, algumas gotinhas de limão só para dar uma diferenciada. O que eu sinto bastante mesmo dessas frutas aí na saída é a pera e a maçã. E talvez o damasco entre aí com o acrimento aí na parte suculenta da fragrância, tá? Mas é uma fragrância que sai extremamente frutada. E esse frutado, apesar de ser extremamente frutado, apesar de ser só frutas, não são frutas desagradáveis, que dá aquela sensação enjoada, não. Apesar disso tudo, ele traz leveza e frescor, com essa sensação aquosa que as frutas de saída traz para essa fragrância, tá? No corpo, ele diz que tem a magnólia, o lírio do vale e a flor de camomila. Agora, nenhuma dessas flores ou dessas notas florais aqui são familiares à minha pessoa. Mas eu sinto, sim, que no corpo ele tem flores. Não sei detectar exatamente quais flores, mas a gente vê que tem um corpo floral aqui. Principalmente, eu noto a presença de flores brancas. E eu sinto que, sim, no corpo ele tem essa parte floral. Mas não é só a parte floral. Essa parte frutada, ela continua aí durante a evolução do perfume, que é o que eu acho bastante interessante, tá? E no fundo, né, no fundo, ele tem a baunilha, o musk e o amba. Bom, a presença da baunilha aqui não é algo tão evidente. Eu acredito que também é só para dar aí uma incrementada na fragrância. O musk, que traz a sensação do almisca, né, da limpeza. A gente sente, sim, esse lado mais limpo do perfume, mais clean. Mas ele não tem cheiro de limpeza, tá, gente? Não é um perfume aqui com cheiro de produto de limpeza ou de sabonete. Não achei ele sabonetado. Eu achei ele realmente um floral frutado, agradável. A proposta da marca é ser uma fragrância assinatura. E eu acho que eles acertaram em cheio. Por quê? Porque é uma fragrância agradável, versátil. É aquela fragrância que dá para você usar em qualquer tipo de situação, ocasião e estação. Tanto dá para usar em dias quentes, quanto em dias mais ou menos, em dias frios. Que ele tem a sua leveza e, ao mesmo tempo, elegância. Não foi a fragrância que projetou tanto na minha pele. Fixou legal em torno aí de seis horas, cinco horas e meia. Foi a fixação desse perfume. Depois ele vai ficando bem mais rente à pele. Nas primeiras horas, eu até sinto aquela aura perfumada. Mas não é aquela fragrância que chega chegando, que toma ambiente. Que deixa um super rastro. Que gruda nas pessoas, não. Até porque, acredito eu, que a proposta de um perfume assinatura, Geralmente, não vou também generalizar, são perfumes que tenham essa pegada mais versátil, Mais agradável. É aquele perfume que as pessoas que estão mais próximas e talvez um pouco mais distante, Levemente distante, sinta assim que você está perfumada. Mas de uma maneira mais intimista, vamos dizer assim. Não é a fragrância que some rapidamente. Não é a fragrância também que toma o ambiente, que toma o espaço. É aquela fragrância versátil, equilibrada e elegante. Eu definiria ele exatamente dessa forma. Uma fragrância que eu gostei bastante, pra usar no dia a dia. Como a própria marca fala, um perfume com proposta de ser assinatura, Realmente dá, pra ser um perfume assinatura, Um perfume que dá pra você usar tanto pra trabalhar, Tanto em locais que tenham um público maior, que você receba pessoas, Quanto que não tenha tantas pessoas para receber. Porque, como eu disse, ele tem uma versatilidade muito boa. Então, eu acho que isso ganha bastante com as pessoas. Muitas pessoas preferem esse tipo de fragrância, Tanto pra não ficar incomodada, quanto pra não incomodar as outras pessoas. Então, pra você usar pra trabalhar em dias quentes, em dias amenos, ele fica perfeito, tá? E a marca fala também aqui da fragrância, gente, Que é uma fragrância moderna e sofisticada, Para uma mulher poderosa, Elegante, forte, É... Todas as épocas do ano, porque não é uma fragrância invasiva, não é uma fragrância agressiva. Eu achei que, apesar de ser um perfume frutado, Porque, às vezes, os perfumes frutados, ele traz aquela coisa mais esporte, né? Aquela coisa mais esportiva, Aquela coisa mais descontraída. Esse perfume não é que ele seja um perfume formal. Eu não acho ele um perfume formal. Mas eu acho um perfume elegante. Apesar de ter essa saída frutada, aquosa, Não é algo que me remete a algo mais esportivo, mais dinamizado. Apesar disso, Apesar de sentir essa saída frutada, Apesar de sentir essa suculência, Essa refrescância, A gente sente, sim, a parte floral, Junto com as frutas, E esse fundo mais clean, mais almiscarado, Que traz toda essa elegância pra fragrância. Então, o antifrágil, ele tá super aprovado aqui. Se você gosta desse tipo de fragrância, Eu acho, assim, que vai ser bem... O antifrágil, tanto o feminino, quanto o masculino, Ele tem a garantia de 15 dias. Então, a marca, que eu achei muito interessante isso também, Ele traz pra vocês aí. Se você comprar o perfume, usou, não gostou, Ou você pode pedir o seu dinheiro de volta, Você pode trocar por outra fragrância, tá? Então, foi uma fragrância que, por mim, tá aprovada. É um perfume que, sim, ele é clean, Assim como é a fragrância. O frasco, eu achei que combinou com a fragrância também. E achei bem gostoso, tá? Um perfume que fixou medianamente bem. E é um perfume que, sim, eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Eu sei que vocês vão me perguntar. Néia, parece com algum perfume? Gente, eu não acho que ele se pareça com algum perfume Que eu tenho aqui na minha coleção. Mas, se vocês quiserem, depois, Eu posso ver alguns que eles seguem a mesma linha, O mesmo caminho olfativo, Que tem uma estrutura igual. Não é um perfume com a fragrância super diferenciada, Difícil de agradar, por exemplo, tá? Como eu disse pra vocês, eu acho ele muito fácil de agradar. E quando eu acho uma fragrância fácil de agradar, Eu acho que ela também se torna a fragrância mais simples, Mais aceitável. Porque são fragrâncias, como eu disse, Tem uma pirâmide olfativa, Com uma tendência mais fácil de usar, De agradar, de ser aceito aí pelo público. Então, eu acho que esse perfume, ele vai ser muito bem aceito, Exatamente por isso. Porque é versátil, e sim, Cumpre aí a promessa da marca de ser um perfume Que dá pra usar como ácido. O próximo que eu vou falar pra vocês, É o antifrágil, o masculino. Esse daqui, eu não vou ficar falando tantas coisas pra vocês, Porque não foi um perfume que eu fiquei usando Vários dias na semana, não. Foi um perfume que quando chegou, eu dei uma borrifada. Depois, eu fiquei assim, curiosa, Que iria ficar sentindo por algum tempo no outro dia. Então, eu fui pra casa da minha mãe, Então, eu dei umas três, ou foi quatro borrifadas dele. E pedi que meu marido usasse também, Pra que eu sentisse nele, E também ele me falasse um pouquinho das suas percepções. O meu marido, assim como eu, Ele não entende muito de perfumes. E ainda muito menos do que eu. Porque assim, ele usa perfumes, mas ele não se liga muito. Em notas, essas coisas, ele não se liga muito nisso. Mas foi um perfume que eu posso adiantar pra vocês, Que ele gostou bastante, E que ele achou muito agradável. Pra mim, esse perfume se resume no seguinte, Ele é o cheiro de homem cheiroso. Sabe aquele perfume de homem, Que ele não é tão vaidoso, Mas ele também não é desleixado. Sabe aquele homem que toma um banho no domingo, Veste uma bermuda, Pintia o cabelo, tá ali super limpinho, E dá assim umas quatro ou cinco borrifadas de um perfume, Pra se sentir cheiroso. Então, esse perfume tem essa cara. Ele tem uma vibe de perfume masculino, Mas eu não acho que ele seja, assim, Um perfume que vá masculinizar uma mulher que use ele, tá? Não acho ele também super compartilhável, tá? Mas ele é bem agradável. Ele é um cheiro de homem cheiroso. Ele tem um fundo aqui. Ele também tem a proposta de um perfume assinatura, tá? E ele é um amadeirado aromático, tá? A proposta dele, a fragrância amadeirada aromática. Sai com mandarina, bergamota, lavanda e notas marinhas. Aqui, eu não sinto a acuosidade, Mas eu sinto um frescor, Um leve frescor, Uma sensação fresca nesse perfume, tá? Talvez venha aí dessa bergamota, Dessa mandarina, talvez. No coração tem cardamomo, Gerânio, Cravo e Violeta. E no fundo tem patchouli, Ambasque, né? E a fragrância é moderna e sofisticada. Para um homem poderoso, Moderno e elegante. Tem uma saída fresca, De especiarias e notas cítricas. Se torna um perfume imponente, Com amadeirado de amba ao fundo, tá? Eu não considero ele um perfume imponente. Eu acho que dá sim para ser assinatura, Um perfume que dá para usar durante o dia a dia, Em diversas situações e ocasiões também. Não é um perfume invasivo, Só que eu acho que ele tem uma projeção maior, Do que o feminino, por exemplo. Eu acho que ele projeta mais, E ele fixa mais também. Eu senti isso na pele do meu marido. Que é uma pele, gente, que fixa bem, tá? O meu marido, ele tem uma pele que fixa. Eu costumo dizer que o meu marido fixa até água. Então, na pele dele, fixou muito. Na minha pele, eu também achei que fixou bastante. Apesar de ter passado pouquinho. Como eu disse para vocês, eu passei pouquinho. Só para ficar sentindo ali, Como ia se comportar na minha pele. Na minha pele, por exemplo, Eu senti a parte mais fresquinha da saída. Depois ele ficou um fundo amadeirado. Na pele do meu marido, Ele sai com essa tendência fresca. E depois ele fica versátil. Continua fresco. E o fundo amadeirado, Ele não sobrepõe. Mas ele também não deixa de ficar presente. Eu achei que ele tem uma pegada versátil. Que também dá para ser assinatura. Eu acho que vai agradar bastante aí Os homens que gostam desse perfume. Que tem essa vibe de Peguei, dá para usar para ir trabalhar. Em uma reunião, em um almoço. Eu acho que ele cai muito bem, tá? Os dois, gente, São perfumes que tem garantias, tá? Não sei se eu já falei isso para vocês. E também o infalível, Que eu vou falar para vocês. São perfumes que tem garantia. A marca, ela dá uma garantia de 15 dias. Você pegou o perfume, você usou. Não se adaptou. Achou que não se deu muito bem com o perfume. Não foi tão aquilo ali na sua pele. Você pode ter o seu dinheiro de volta. Ou pode trocar por outro perfume, tá? Se você não gostar muito ali. Então a marca traz aí Essa garantia de 15 dias. E agora eu vim falar para vocês Um pouquinho sobre o infalível. Que era um perfume que eu tinha muita curiosidade da marca. Porque eu via muitas propagandas. Eu via lá no Instagram. Eu via aqui no YouTube. Então se tornou um perfume que eu fiquei bastante curiosa. E quando eles decidiram me mandar. Fiquei muito feliz. Porque eu ia conhecer, né? O perfume infalível. E vim falar para vocês também. Se realmente é isso tudo. Ou se eu acho que ele é isso tudo. Que todo mundo fala aqui no YouTube. Ele vem com a proposta de ser um perfume floral frutado. Explosivo. Chamativo. E que fixe aí 12 horas. Ele promete uma fixação de 12 horas. Inclusive também um perfume que tem uma garantia de 15 dias. Caso você compre. Não ache que ele fixe isso tudo. Não goste muito da fragrância. Não se deu muito bem. E você queira trocar. A marca ela dá 15 dias. Para vocês trocarem a fragrância. Ou ter o seu dinheiro de volta, tá? E vamos lá, né gente? Vamos ver o que é que a marca fala aqui. Sobre o infalível. Diz que é uma fragrância sedutora. Um perfume infalível. Tem aí uma saída com jasmin. Um toque sofisticado de rosas. E a doceura da framboesa. Finaliza com uma baunilha muito presente. Dando cremosidade. O perfume. De uma mulher intensa. Que chama a atenção de todas as voltas. Sim. Logo de saída. Ele diz que tem o jasmin. Que tem a maçã vermelha. E o pêssego. Gente, eu vou ser bem séria com vocês. Eu não sinto esse jasmin. E nem sinto o pêssego. Eu sinto logo como se fosse bastante maçã. Talvez tenha aí a presença de outras frutas vermelhas. Mas o que eu sinto aqui. É uma maçã vermelha. Suculenta. E bem adocicada. É o que eu sinto logo de cara, tá? Aí no corpo. Fala que ele tem. No coração. Fala que ele tem a magnólia. A framboesa. A rosa. E o muguei. Sim, gente. Eu sinto aqui como se tivesse outras frutas vermelhas. Além da maçã. E talvez seja essa framboesa. A presença da rosa é perceptível também. A gente sente que tem uma floralidade aqui rosada nesse perfume. E como eu disse. Essa saída junto com a maçã. Essa saída da maçã. Talvez se estenda misturada com essa framboesa. Que eu acho que seja só a maçã. Mas porque a maçã. Ela que fica assim. Não vou dizer que em evidência. Mas mais perceptível é o meu olfato. De uma maneira bem adocicada. De uma maneira bem suculenta aí. Nessa fragrância. E no fundo. Ele fala que tem a fava tonka. A baunilha. O amba. E o musk. Então a gente já vê aí que é um fundo de um perfume. Bem adocicado, né? A fava tonka. A baunilha. E o amba. Que dá a sensação. E traz essa sensação de perfume ambarado. E realmente ele é bem ambarado. Porque ele é bem quente. Ele é bem envolvente. Esse perfume me surpreendeu sim. Porque foi um perfume que eu vi que ele tem muita potência. É um perfume expansivo. É um perfume que eu dei uma borrifada. E achei ele bem potente. Mas eu precisava testar o perfume. Tava muito quente. E eu resolvi ir para o trabalho. Que é onde eu geralmente testo os meus perfumes. Tomei banho pela manhã. Tava mais fresco. Dei assim. Em torno de 10 a 12 borrifadas. Não queria dar mais. Porque eu costumo dar mais borrifadas que isso. Mas eu fiquei com receio. Porque eu senti logo que era um perfume de presença. E sim, gente. É um perfume bem marcante. É um perfume bem presente. Ele tem essa saída aí. Dessa maçã. Que com o corpo se mistura. Com a framboesa. Com as rosas. E outras flores com certeza. Tipo o jasmin. E tem um fundo aí com essa fava tonka. Com essa baunilha. Que dá um toque todo adocicado. É um perfume noturno. É um perfume invernal. É um perfume marcante. Sim. E eu sei que a pergunta que todo mundo vai me fazer. É que se eu achei ele parecido com o Good Girl. Sim, gente. Ele me lembra o Good Girl, sim. Mas eu vou dizer de outra forma a vocês. Eu sinto uma maçã muito presente. Suculenta, vermelha e cremosa. Por exemplo. Tanto no Florata Red. Quanto eu sinto também no Eudora Rouge. Eu não estou dizendo que ele é igual a esses perfumes. Mas ele me remete muito a eles. Na parte adocicada, suculenta da maçã. Me remete a maçã que eu sinto também nos dois. Que são maçãs mais presentes. Que eu consigo sentir de maneira mais evidente. Então ele me remete bastante a essa maçã. E com essa mistura da maçã. Com a adocicada e da baunilha. Com essa rosa. Sim, gente. Ele me remete ao Good Girl. Não vou dizer que é igual. Mas eu acredito que quem goste de um. Provavelmente vai gostar do outro. E se você não gosta do Good Girl. Provavelmente você não vai gostar do Infalível. Que é um perfume marcante. Um perfume noturno. Um perfume presente. Ele chega chegando. É aquele perfume que é baladeiro. Sabe? Aquele perfume que não tem versatilidade. Não sei se algumas pessoas veem isso como uma característica ruim. Eu não vejo. Porque você sabe que eu amo perfumes marcantes. Mas o Infalível é aquele perfume que se você usar com uma roupa. Ou uma jaqueta. Alguma coisa. E você quiser usar a jaqueta novamente. Ou você usa com o mesmo perfume. Ou você tem que trocar de jaqueta. Porque ele é daqueles que gruda. E realmente ele gruda, gente. Não é um perfume bobinho. É aquele perfume presente. Não é aquele perfume que tem versatilidade. Ele é aquele perfume baladeiro. Marcante. Imponente. Que marca presente. E aqui o Infalível. Ele é um perfume para momentos específicos. Porque ele não é um perfume versátil e dia a dia. Ele é um perfume que você vai usar em baladas. Ele é um perfume que você vai usar em um evento. Em ambientes mais arejados. Mais abertos. Porque ele é aquele perfume de grandes projeções. E grandes fixações. Ele é um perfume para quem gosta de perfumes que chamem a atenção. É o estilo de perfume que eu gosto, por exemplo. Que vocês sabem que eu gosto das bombinhas adociadas. Mas com uma observação. Talvez quem não goste do Good Girl não vai gostar do Infalível. Como eu falei, ele me traz o Good Girl à lembrança. Porque ele tem notas que me remetem. Como a maçã vermelha. Que talvez traz essa sensação frutada. Suculenta, adocicada. Mas ele também tem suas diferenças. Aquela parte mais incensada. Aquela parte mais esfumaçada. Que eu sinto no Good Girl. Eu não sinto no Infalível. Aqui no Infalível eu sinto aquela parte mais adocicada. Aquela parte mais rosada. Aquela parte mais das flores e das frutas. Tá? É o que eu sinto aqui. Tá? Então, o Infalível. Por mim, ele foi aprovado. Mas não acho um perfume para comprar no Blind. Apesar de que ele também tem essa garantia aí de 15 dias que a marca dá. Nenhum perfume, né gente? É aconselhável a gente comprar no Blind. Porque possa ser que não combine muito bem com a nossa pele. E aí a gente traga algum tipo de desconforto para a gente. E gente, eles me mandaram duas amostrinhas. Que eu achei muito legal. Eles me mandaram esse M303 e o F451. Adorei. Eu acho que esse feminino aqui, ele é inspirado no Linterdi. Que eu achei muito bom. Muito bom mesmo. Eu tenho um decante aqui do Linterdi. E eu achei bem similar. E um perfume que aparentemente também tem uma projeção muito grande. E esse outro aqui que eu não olhei, gente. O masculino que é o 303. Mas eu achei super cheiroso e super agradável também, tá? Então gente, essas foram as minhas percepções aqui sobre os perfumes da Primacial. Lembrando sempre que perfume, o ideal, né? É a gente testar na pele da gente. Porque as percepções podem mudar. As experiências também podem mudar. O que ocorre aqui pode não acontecer com vocês aí, tá? Eu vou deixar pra vocês um cupom de desconto que a marca disponibilizou para os meus inscritos. Mas isso não quer dizer que eu queira que vocês vão lá comprar vários perfumes. E comprar algo que vocês não gostem muito. Eu gostei bastante da Primacial. Porque eles têm aquelas versões menores das fragrâncias, tá? Eu vou até deixar a foto aí pra vocês. Eles não me mandaram nenhum daqueles. Da próxima vez podem mandar, tá, gente? Pra eu conhecer bastante perfume. Eu acho que é uma excelente opção pra gente conhecer a fragrância. E conhecer os produtos da marca também. Sem precisar comprar o frasco maior. Então já ajuda aí no frete, no valor. Vou deixar pra vocês. Então se vocês quiserem dar uma ajudinha aí, uma força. Até pra ver se eles me mandam mais perfumes. Pra eu poder falar aqui as minhas percepções pra vocês. Eu agradeço a vocês se fizerem isso. E se não tiver nenhum interesse na marca, tá tudo bem. Que você sabe que a gente tá aqui pra trocar experiência. Pra falar de perfume. E mandar um beijo pro pessoal da Primacial. Gostei bastante. Gostei da liberdade que vocês me deram pra falar dos produtos. Eu achei que isso é muito válido pra marca. E também para o público, né? Que nos assiste. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. E aí 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 E aí